Bom, agora aqui no município de Rolim de Moura foi liberada mais uma vacinação para mais uma faixa etária, enfim, a dose de reforço para aqueles acima de 40 anos. A gente vai conversar com a Rose para saber que vacina que vai ser usada e como que já foi a procura a partir dessa liberação. Rose, já foi liberada, enfim, agora já tem a vacina? Sim, nós recebemos um pouco de vacina do laboratório da Pfizer, que já vínhamos usando, e ele também será usado para essa quarta dose a partir dos 40 anos. Com essa chegada da vacina, como é que já foi a procura dessa imunização? Então, hoje a gente já teve um número maior de procura, porém a divulgação foi liberada só hoje, então a gente acredita que vai aumentar a procura. Isso, pelo lado é bom, Rose, ver as pessoas preocupadas com essa imunização. Sim, não é positivo, né, porque também a gente está tendo um aumento muito grande dos casos de Covid, então assim, essa procura das pessoas para serem imunizadas é bem positiva. Para a pessoa tomar essa dose de reforço, tem que ter há quanto tempo já, que já recebeu a terceira dose de reforço? Quatro meses que recebeu o primeiro reforço, que é chamado dose 3. Nós estamos aqui com todas as salas de vacina abertas para vacinação do Covid. O Centro Norte, aqui nós, o Albert Save, a Policlínica e o Posto de Saúde da Cidade Alta, sala de vacina em Nova Estrela. Aqui vocês criaram um meio, enfim, de limitar o número de pessoas, por quê? Pela demanda ser muito grande? Sim, nós temos uma demanda muito grande de pacientes, então assim, a gente precisa fazer essa limitação de senhas, né, certinho, para conseguir prestarmos o atendimento, a população não exceder os nossos horários de serviço e também conseguir prestar um atendimento de qualidade.